Ao longo da costa atlântica norte da capital guinense, Conakry, dezenas de milhares de pessoas ganham a vida extraindo o sal dos pântanos. Tradicionalmente, eles queimavam lenha para evaporar água e ficar com o sal, uma técnica que, além de fisicamente exigente, prejudica o meio ambiente. Mas nos últimos anos, os produtores como Caba Câmara mudaram para esse novo método alternativo, usando o sol e o vento para cristalizar salmoura, tudo feito em tanques abertos. Conhecido como sal solar, essa é uma técnica mais admirada entre os ambientalistas, já que as florestas dos mangues acabam sendo preservadas e, em muitos casos, estão até se regenerando. Agora eu posso muito bem fazer o meu trabalho com minhas roupas normais. Isso era impossível com o método de extração de sal tradicional. Eu ficava todo sujo, além de ter que buscar madeira, o que acabava rasgando as camisas e me deixando muito mal vestido. Mas com o sal solar, quando eu terminar o trabalho, eu posso fazer outras coisas, sem ter que me preocupar com minha roupa. A técnica vem sendo difundida por mais de 20 anos por produtores de sal do sudoeste da França e tem vindo a Guiné para compartilhar seus conhecimentos em fabricação de sal solar com os pequenos produtores. Não há espaço para aumentar a eficiência. Acho que a qualidade e quantidade da produção atual é satisfatória, mas não é bom o suficiente ainda para o mercado guinense. Com isso, eles têm muito mercado para conquistar, investindo em novas áreas de produção do sal solar. Durante anos, os produtores de sal guinenses tiveram que lutar para conseguir competir com seus homólogos no vizinho Senegal. Mas agora, os novos acontecimentos deram aos produtores uma vantagem competitiva, que além de melhorar seus meios de subsistência, também cuidam do meio ambiente.